Oi gente, um grande abraço a todos, aqui é sua amiga Monalisa e Yoko, um grande abraço a todos acompanhando nós aqui ao vivo, um abraço para a Eliana Nunes, o Anil Jonas, todos na fazenda Pica d'água. Quer mandar um abraço para o Davi, Daniel, Daniele, também Daniela, a Branca, o Sérgio, um abraço para todos os ouvintes da Rádio 104, Nova Alternativa, Rádio J. Dante, os canais no Youtube, canais do Comandante Miguel, canal Comandante Universal, um abraço para o Rio Júnior Comandante, vou estar cantando a música para todos aqui hoje, manda um abraço para o Dair Rosa Protase, oi Dair! Um abraço para todos no Vila São Jorge Velha, Vila São Jorge Nova, em Campo Belo, Minas Gerais, um abraço para a Tereza Batista, também Sebastiana Batista, Nicanor Rodrigues, Popular Bita, o Silvinho, Pinga Fogo Manda Prasa, um abraço também para o Kesson, hoje o Topal, também posso estar rico, a Jaqueline, o Kesson Júnior, um abraço para o Zé da Biscretinha, a Fofa, acompanhando nós, também um abraço para o Vanderlei, a Michele no Bairro Reinaldos, quer mandar um grande abraço para o José de Oliveira, acompanhando nós ao vivo, também o Bita, Nicanor Rodrigues, sofrido demais, não, o Bita canta é chorar o peito, rorrar o peito, forrar o peito, um abraço também para todos na sintonia, o cantor Donizete, o Zetinho, o Tiago Bernardes, o locutor, Pinga Fogo Manda Brasa, então vamos lá então gente, vou cantar uma música aqui ó, Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, o sapinho faz um a um, 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 agora eu vou cantar a música, a música de sucesso do locutor Kélcio, cantor Kélcio Hoje eu tô pobre, amanhã posso tá rico, hoje eu tô pobre, amanhã posso tá rico, eu não quero nem saber, ninguém vai falar de mim, eu não quero nem saber, ninguém vai falar de mim Sofrendo demais, o coração de quem ama, mamamá, sofrendo demais, chora, chorou Agora eu vou cantar uma música de sucesso do cantor Likana Rodrigues, o Bito Sarsinho Júnior Forró o peito, 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 forró o peito Daniela Carvalha, Daniela, solidão, ficar sozinha é muito bom, é solitário, ficar sozinha é bom demais, é triste, é solitário Muito bem, agora eu vou cantar uma música de sucesso do cantor Zetinho, vai lá, é com você Zetinho Minha vida nessa fera, não nessa não enganei aqui a música, a música do Zetinho Loirinha dos olhos verdes, então vai Loirinha dos olhos verde 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 É gente, o show acaba por aqui Um abraço para todos Beijinho, beijinho, tchau, tchau Um fornecimento especial de Poponeiro.do, super minascape Comandante Pequim já saiu um total de 19 prêmios Totalizando 263 mil reais Até o próximo vídeo Valeu, valeu, tchau, tchau Obrigada Monaliz e Yoko